Onde a noite eu sonhei Sentada, concentrada, as novinhas tão tomando Lavada na rachada, foi um sonho de verão E numa praia, de repente, eu acordei com a luz da casa cortada Um sonho de verão E numa praia, de repente, eu acordei com a luz da casa cortada Bora de pau do filho, bora Renner, Barque Bencerra Ô GP Express, Castori Caio da Mítia E ontem à noite eu sonhei Que eu era varão Tinha uma casa de praia O jeque esquina o paredão Uma morena linda cozinhando E eu comendo Na tampada, camionete, várias novinhas descendo Tampada, camionete, várias novinhas descendo Aí foi só, sentada, concentrada As novinhas tão tomando Lavada na rachada Aí foi só, sentada, concentrada As novinhas tão tomando Lavada na rachada Foi um sonho de verão E numa praia, de repente, eu acordei com a luz da casa cortada O arredão dos manos Fá com o Elf, fica aí O torce da ação, o golvinharista Coritão da Lula, o meu vaca Cabeça banca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas Patrocinam churrascão Em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dentro Postando foto na sua rede social Cheia de puso e de patroa Ela é da zona Viver de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chamãe queimar que é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chamãe queimar que é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Cabeça Branca Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas Patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dentro Postando foto na sua rede social Cheia de puso e de patroa Ela é da zona Viver de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chamãe queimar que é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chamãe queimar que é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Tome foco Mercadinho Pinheiro Carajás Boda Marcelo Paulo Interpencelulares Marcelo Betis Caradinho, ponte do balão Hora em G4F, Adel Cedês Olha a pegada, olha o swing RD7 Cedês Irão divulgações Alex Cedês Isso é Marteuzinho, acordeon Bora, equipos de desenho Bota o patrão Anderson Rd7 Cedês Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente é novo Ela tá lá Com as amiguinhas botando pra chorar Tô de shotinho Descendo até o chão E cada revolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Varedinha W.O.A. Vara o meu patrão Wilson Estourou Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente tentou Ela tá lá Com as amiguinhas botando pra chorar Tô de shotinho Descendo até o chão Cada revolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Tô da cordeão Toca e pôr a agitação do caldão Em nome de resenha as barba Ó meu patrão Nilton Boralini E se não quer com nós Não tem misera E tem meu contatinho em reserva Mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela No contatinho em reserva 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 É bloc, bloc Olha no contatinho em reserva É bloc, bloc nela No contatinho em reserva É bloc, bloc nela No contatinho em reserva E se tu quer com nós não tem misera E tem meu contato em reserva, mulher E você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê E você é uma cindelera, oi Mas eu prefiro o corpinho dela É Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela É Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela No contato em reserva, é Poc e Poc nela Paredinha do IEF, Lavojato, Santa Rosa e Jaguarimara Toculeu, piquei Legenda Adriana Zanotto Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando uma pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas Passo a outro nível Feito em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí e se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí e se você ligar Eu caio de novo Vamos, meus irmãos Juliard e Brito Tamo junto, hein? Alô, meu nosso ensino Barra do Sonhos Vai, DJ Juan Já foi, RDM Isso é forró pra balançar, papai Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei de movimento Na hora minha mente passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura Nem deve ser cura Porque o meu velho sofre merda Tudo nem tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém promete Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Salva pro vado, malvadão Oh, oh Ela joga um beijo Faz carão de quatro em quatro Que tesão Vai com calma no coração Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Salva pro vado, malvadão Oh, oh Ela joga um beijo Faz carão de quatro em quatro Que tesão Vai com calma no coração Olha que deixa ela passar Em câmera lenta Até o vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Salva pro vado, malvadão Oh, oh Ela joga um beijo Faz carão de quatro em quatro Que tesão Vai com calma no coração Alô, calma, pará de sensação Toca noz aí, menino Isso é corrompo, balança Andrézinho, equipe dos inocentes Corajosa do gol, cataputa Negão, celta do frete Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Viajando em movimento Na hora minha mente Passa um porro de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura Tudo dentro é loucura Tudo deve ser cura Pra um velho sofrimento Não tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vado, malvadão Oh, oh Ela joga um beijo Faz carão de quatro em quatro Que tesão Vai com calma no coração Olha que deixa ela passar Em câmera lenta Até o vagabundo Se orienta Usa do calçadão Todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vado, malvadão Oh, oh Ela joga um beijo Faz carão de quatro em quatro Que tesão Vai com calma no coração Alô, bielzinho, cedezo Moral de aru, aru, bora, jota Na ver divulgação Ismael cantou Chama no forró É pra balançar Às quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Foi aí que vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci de vez Agora posso me declarar a um cemê Grava É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar a um cemê Salom 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 Rio do Medeiros Falando de amor Para o meu nosso ensino Arroz Meu sócio Roberto Júnior Nome da Fera Tamo junto pai Fabio Motos Lula É a primeira vez que eu vejo seusIGH Pagou Legenda Adriana Zanotto